Desfilam nesse momento duas escolas municipais de ensino fundamental José Maria Lisboa e a escola Antônio de Alcântara Machado Diretora Elisabeth Ângelo Caderno Coordenadora Pedagógica Zília Almieri E Valkyria Duarte Valhas Subdireção Ana Maria Vopat Antônio de Alcântara Machado Fundado em 1956 Desde 2007 o professor Maurício César Rodrigues desenvolve um trabalho de educação musical Aí está a escola municipal de ensino fundamental Antônio de Alcântara Machado E ao lado do nosso lado esquerdo do palanque Também no meio do lado direito A escola é muito